Olá, seja muito bem-vindo e mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição falando de economia. O desemprego caiu em agosto e registrou o menor nível nos últimos sete anos. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. O Brasil inicia o último trimestre do ano com queda na taxa de desemprego. Os dados foram divulgados pelo IBGE e mostram, aliás, uma queda acentuada. A desocupação não ficava em um patamar tão baixo desde julho de 2015. De acordo com o levantamento, a taxa de desocupação em agosto ficou em 8,9%. Esse número é o mais baixo desde julho de 2015, quando marcou 8,7%. Na comparação com agosto do ano passado, a redução foi de 30,1%. E em relação ao trimestre anterior, a queda foi de 0,9%. Essa foi a sexta queda seguida da taxa no país. Em números absolutos, o Brasil tem hoje um total de cerca de 9,7 milhões de desempregados, que também é o menor patamar desde novembro de 2015. A quantidade de pessoas ocupadas chegou a 99 milhões. O salário médio também cresceu e chegou a R$ 2.713. Os resultados confirmam a recuperação do mercado de trabalho brasileiro. E a gente muda de assunto agora para falar de eleições. Para facilitar o deslocamento dos eleitores neste domingo, pelo menos cinco capitais vão oferecer ônibus de graça. Apenas com o título de eleitor em mãos, os moradores do Rio de Janeiro, Curitiba, Maceió, São Luís e Manaus poderão tomar ônibus de graça para se dirigir até o local de votação. A ideia é possibilitar que as pessoas exerçam com tranquilidade e praticidade o direito de votar. O objetivo é colaborar com a democracia do país. Mas cada região anunciou suas próprias regras. No Rio de Janeiro, por exemplo, o prefeito Eduardo Paes definiu que o horário da gratuidade começará às seis da manhã e irá até às oito horas da noite. Em Curitiba, o prefeito Rafael Greca liberou a passagem durante o dia, nas 254 linhas que operam na cidade, com exceção da linha de turismo. Em Maceió, no estado de Alagoas, o transporte coletivo já é gratuito aos domingos. Mas por lá, a frota será reforçada em 50% com viagens extras garantidas das sete horas da manhã até às seis horas da tarde. Já em São Luís, o período livre será das seis horas da manhã até às sete horas da noite. E em Manaus, o decreto prevê passe livre das quatro horas da manhã até às seis da tarde. Algumas capitais se posicionaram contrárias à gratuidade da passagem, como Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, João Pessoa e o Distrito Federal. Apenas em Vitória, a viagem será garantida para pessoas cadastradas no programa Porta a Porta. O programa atende pessoas com deficiência física que residem em áreas de difícil acesso. E olha só, agora uma notícia importante para quem está esperando aquele dinheirinho extra. A Receita Federal liberou hoje o pagamento do quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2022. Serão beneficiados mais de 1 milhão e 200 mil contribuintes. O valor total pago será de 1 bilhão e 900 milhões de reais. O pagamento foi depositado já ou transferido via Pix, dependendo de qual foi a opção feita na hora de apresentar a declaração. Os contribuintes desse lote receberam a restituição com o valor corrigido pela variação mensal da taxa Selic. A correção será de 4,22%. Com esse lote, a Receita conclui o pagamento de todas as restituições do exercício 2022. E olha só, quem não recebeu nos lotes anteriores e também não tem o nome neste lote, deve ficar atento. Isso porque a declaração provavelmente foi retida na malha fina do fisco. E eu mudo de assunto agora para falar de notícias internacionais. A nova moeda do Reino Unido, com o rosto do rei Charles III, foi apresentada nesta sexta-feira. Vamos ver como é que ficou? Confira. A face do rei, a Royal Mint, a casa da moeda real, revelou nesta sexta-feira o modelo da efígie das futuras moedas do país com o rosto de Charles III. O retrato vai aparecer em duas unidades de uma série especial comemorativa da vida da rainha Elizabeth II, uma de 5 libras esterlinas e outra de 50 pence, como os britânicos chamam o centavo. De acordo com a Royal Mint, as moedas entrarão em circulação nos próximos meses, provavelmente em dezembro. Obra do escultor Martin Jennings, o retrato foi feito a partir de uma fotografia e aprovado pelo monarca. Como a tradição manda, o rosto do rei está virado para a esquerda, na direção oposta à da rainha Elizabeth II. As peças também terão uma inscrição em latim, que significa rei Charles III, pela graça de Deus, defensor da fé. As moedas britânicas com a efígie de Elizabeth II continuarão legais e em circulação. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais! Tchau! 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 Tchau!